E aí pessoal, eu me formei na Faculdade de Publicidade e Propaganda, na Belas Artes, em 2008. E na época, lá para 2006, 2007, 2008, eu frequentava alguns bares, pubs, baladas, e tinha muito cartão postal. Muito cartão postal. E eu, fascinado por isso, acabava pegando muito. Eu era fascinado por cartão postal, por designer, cores, por gráficos, por publicidade, por marketing. E eu ia nas baladas, nos pubs, e pegava. E comecei a colecionar. Isso por volta de 2006, 2007, nem tanto. Mas 2008, 2009, 2010, 2011. E há 12, 13 anos que eu coleciono esses cartões postais aqui, de tudo quanto é tipo. Então, basicamente, eu tenho essa coleção aqui, essa coleção de cartões postais, há 12 anos. Eu era fascinado por determinadas coisas, né? Marketing, publicidade, designer. Comecei a colecionar, a pegar. Olha, tem tudo quanto é tipo de cartão postal. Frente, verso, para determinar um cartão postal, né? Nossa, eu calculo, eu calculo que eu devo ter mais de 200, sei lá, nunca parei para contar. Mas é cartão postal que não acaba mais. Eu era fascinado, eu nem sei como eu cheguei nesse ponto. Eu fui pegando, um por um, aos poucos, e minha coleção é gigante. Tem muito cartão postal. Tudo pego aqui em São Paulo, capital. Na época, tinha muito, né? Toda balada, pub, bar, evento, restaurante, tinha um lugar que você pegava cartão postal de outros, outras empresas, outros eventos, outras promoções. Um divulgava para o outro. Era uma espécie de troca-troca. Olha, tem coisa de mangá paper aqui, curso de mangá, para desenhar, desenho japonês. Mostra de artesanato, não sei se é teatro, exposição, da Caixa Cultural. Olha que coisa mais linda, da Adidas. Na época que o Rio 2 foi lançado, né? Cinema. Olha aí, 2011, 2011. Música, fotografia, evento, teatro, pintura, literatura. Tem o cartão postal de um restaurante japonês. Não sei nem se eu comi nesse restaurante ou foi propaganda, né? Troca-troca. A propaganda esportiva de shopping. Lojas esportivas. Que coisa mais linda. Ópera rock. Ópera rock. Eu odeio meu chefe. Propaganda da... o quê? Bertô Ribeiro. Sei lá o que é isso aqui. GNT, Wits. Essa série é bem ruim, por sinal. Hum, deu uma fome. Cup and Nuddles. Roberto Carlos, Santander. Mais cinema. Aqui, ó. Francisco Brennard. Não sei o que é, mas é lindo demais. Bem bonito, ó. É a mostra de cinema internacional. Não sei o que é, mas 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 não sei o que